Olá amigos e amigas, todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje, da realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!